Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 407. És bendito eternamente. Nas veredas de amor. És bendito eternamente. Glorioso Criador. Minha alma reverente. Te adora, ó Senhor. Teus santos testemunhos me alegram, ó Senhor. As tuas sãs palavras são mais doce do que o mel. Pois falam das riquezas do teu reino de esplendor. Preparadas ao fiel. És bendito eternamente. Glorioso Criador. Minha alma reverente. Te adoro, ó Senhor. Por teu celeste Espírito. Ensina-me, ó Deus. E dá-me as virtudes para te obedecer. Desejo ardentemente. Desejo ardentemente contemplá-las lá nos céus. E contigo, então, viver. És bendito eternamente. Glorioso Criador. Minha alma reverente. Te adora, ó Senhor. Deus seja louvado. Amém.